Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo, na verdade não é mais um vídeo, é um complemento do vídeo anterior Signos, Regra 230, pós-revisão geral Pessoal, é que no vídeo anterior eu prometi para vocês que eu ia mostrar ela de pertinho Que é para vocês terem uma boa ideia da Câmara dos Médiuns E eu terminei não mostrando Peço desculpas e vou mostrar agora Ok Bom Está aqui a nossa caixa Bom, pessoal, aqui como eu mostrei já em vídeos anteriores, é o estrago feito pelos cupins Tanto aqui quanto aqui Então a gente vai fazer aí, vai dar uma solução pontual aí para o André Aqui vai o Twitter, aqui o outro médio Pessoal, olha o tamanho dessa Câmara Tamanho da caixa, vou botar a mão aqui dentro para vocês terem uma ideia Lá do outro lado Então, olha só Vem o meu braço até o cotovelo e sobra alguma coisa ainda dessa Câmara Vocês podem ver, vocês podem ver toda a forradinha bem bacana O tecido bem fixado Pessoal, pessoal, isso aí que aconteceu aqui foi alguma coisa anterior Em alguma mexida nela anteriormente Provavelmente deve ter enroscado aqui a furadeira Quando foi feito os novos furos para colocar esse cara aqui, quando enrosca na broca ela faz um torniquete e puxa Daí eu desfiz o nó que tinha aqui e fixei ela de volta aqui na lateral Então, vocês podem ver o tecido bem fixado Bacana Lá por dentro O duto Tá pessoal, é um duto de 4,5 cm por 4,5 cm de profundidade Aqui está escrito em dourado Uma speque reduzida da caixa Vou mostrar ela aqui na lateral Essa aqui é a parte de trás Ou seja, aqui O painel onde está montado as conexões da caixa Dos speakers dos alto-falantes Ela fica rebaixada aqui, ela é fixada por dentro e fica rebaixada Provavelmente a Cygnus fez todo esse rebaixo aqui Até para uma situação talvez de proteger os bornes Ok? Então Tá aqui o outro lado Então tá aí mais uma vez A gente percebe que é uma câmera grande assim para os médios Ok pessoal, então aí Cumprindo a promessa aí De mostrar a caixa aí de pertinho para vocês Ok? Pessoal, grato Grato Todas as participações aí e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau